Olá pessoal, neste vídeo eu estou apresentando o rádio KX3 no modo SDR. Estou usando a saída SDR do KX3 e utilizando um iPad para usar os recursos de modulação e demodulação via software. Estou utilizando aqui no iPad um software chamado ISDR, um adaptador que conecta uma placa de som USB ao iPad. É só um conector para adaptar o USB comum para a entrada do iPad. E aqui é uma caixa de som amplificada, a saída da placa de som vai para a caixa de som e a saída do KX3 vai no microfone da placa de som. Então, como você pode ver aqui, tem muitas estações aqui trabalhando nos 20 metros, neste horário, está muito bom. Estou usando aqui uma antena body pole, uma antena portátil. Muito bom! Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!